Você sabe qual foi o primeiro jogo de videogame da história? Foi o Tennis for Two. E por que ele foi criado? É uma história muito legal. Em plena Guerra Fria, a base militar de Nova York havia se tornado um centro de pesquisa de energia. As instalações super tecnológicas daquela base, hoje conhecida como Laboratório Nacional de Brookhaven, atraía os melhores cientistas. Tanto que de lá saíram sete prêmios Nobel. E o físico William Regim Bolton foi incumbido de uma missão importante no fronte de batalha, uma apresentação de marketing. Ele teria que criar uma demonstração do novo computador analógico, o modelo 30 Donner. Um computador criado para simular mísseis balísticos. Ele tinha a capacidade de calcular a direção e força do vento, assim como gravidade e trocas de trajetória. Mas como a apresentação ia ser para políticos, investidores e pessoas do público geral, ele pensou, hum, uma bola de tênis é um míssel. Ela sofre a ação do vento, da gravidade e a troca de trajetória quando leva uma raquetada. Ele e seu amigo Robert Dvorak desenvolveram um hardware para controlar a raquete. E chamaram ela de controller. E usaram a tela de um osciloscópio para projetar o jogo. Na apresentação da feira, em 1958, eles apresentaram o Tennis for Two. Outros cientistas de posse do modelo 30 da Donner também criaram modelos de interatividade, mas todos eles para simular alguma coisa bélica. O Tennis for Two foi a única simulação interativa criada para o público, com um tema não bélico e com o objetivo de ser divertido.